Bom, o que é que eu posso desejar para 88? Muita paz, muito amor para toda a humanidade, uma humanidade que vem clamando por isso durante séculos, desde os primórdios do tempo, e a gente continua ali, firme, lutando, ganhando aos poucos, plantando sementes, que essa semente desabrocha em ervas, que vai alimentar um homem como eu, como você, e a coisa se processa assim. Toda essa junção de medidas, de atitudes, de força, de luta, de coisas de gêneros brilhantes, de coração, que essa junção toda, cada vez mais, elas se juntam, e fica um total, fica um todo. E eu acho que esse todo vem contribuindo cada vez mais, apesar da mentira do sistema, que continua camuflando as coisas, mas isso está se tornando cada vez mais forte em matéria de sociedades alternativas no mundo. Há um inconformismo vigente, tangível e palpável, solto no ar. Eu creio que 88 vai ser mais forte do que o ano que passou. E cada vez mais, porque o homem não se conforma, e nem nunca vai se conformar com esse estabelecimento medíocre, falso, de valores e de verdades absolutas, a qual nós não acreditamos nisso. Nós somos crianças que estão começando, e crianças perigosas. É isso. É isso.